Estamos ao vivo nos estúdios da Sotipodcast, seu amigo Benícius, todas as quinta-feiras, às 20 horas, estamos entrando um pouquinho acima das 20 horas, mas é com muito carinho que a gente faz um programa para você, um podcast descontraído, com convidados diferenciados, especiais, para você, amigo ouvinte da Sotipodcast. Você nos acompanha pela sotipodcast.com.br. Quero também registrar os nossos apoiadores do Nortilagem, Formem, que me veste aqui com esse paletó bonito. Nós temos a Beth Temperos e temos também a MG Telecom. Compartilha, segue, manda aí para os seus amigos esse bate-papo muito bacana. Eu estou aqui com esse jovem, olha só. Ele fala três idiomas, é poliglota. Ele falou uma vez para mim assim, não existe tecnologia que eu não aprenda, que eu não consiga desenvolver. Isso me chamou muita atenção. Conheço ele um pouco mais de um ano, ele nos ajuda, nos apoia aqui na Sotipodcast. Essa comunicação junto com o Elvis, digamos, essa tecnologia que trouxe para outro patamar a Sotipodcast é responsabilidade desses dois jovens, esse que está comigo e o outro que está na técnica. Senhoras e senhores, sem mais conversas, mais delongas, me ajude a receber, Elvis, me ajuda, o meu amigo Alejandro Quintana. Seja bem-vindo, Alejandro. Muito, muito obrigado, Sr. Marcos. Na verdade, é uma honra estar aqui. Eu sempre estive no bastidores e hoje chegou a minha vez de estar aqui no palco, né? Verdade. Cara, sinto muito honrado, de verdade. E quando eu conheci vocês, eu não sabia que essa parceria ia se desenvolver tanto desse jeito, que esse networking ia crescer tanto também, porque chegar aqui a Sotipodcast era praticamente aquilo, né? Tudo isso aqui era mato. Verdade. A gente não tinha quase... Assim, uma estrutura. A gente tinha uma ideia, uma ideia muito boa. Mas pessoas, acho que eu... Você não sei se foi o primeiro depois do Saulo? Acho que foi o primeiro depois do Saulo. Foi. Foi o primeiro depois do Saulo. Foi. E aquele dia que eu cheguei aqui, que eu falei com você, que eu me conectei, deu uma ideia na minha cabeça, tipo assim... Deu uma ideia na minha cabeça, tipo, mano, eu não sei o que esse cara tem, eu não sei o que esse espaço tem, mas eu me senti muito, sei lá, o espaço aqui é muito aconjegante, né? Eu me senti muito bem recebido. E ele falou pra mim, cara, quando eu entro nos estúdios da Sotipodcast, eu sinto a prosperidade em mim. Lembra disso, né? Eu lembro. E eu cheguei em minha situação econômica, cara, não é pra falar, tipo, glorificar o que é errado, né? A gente vai fazer assim, ó. Ele vai contar, primeiro, quem é Alejandro Quintan. E quantos anos ele já tá no Brasil, ele é estrangeiro, e ele tem uma história de superação muito legal, gente, muito legal. Ele não imaginava que estaria em outro país, fora do país dele, e veio cair aqui em Manaus. E a história dele é muito bacana. É muito comprida, eu vou ajudando ele a não ficar muito comprida pra gente falar de outros assuntos inteligentes que ele tem também pra contar pra gente. quem é Alejandro Quintana, qual a idade, de onde ele vem, fala pro nosso público aí. Bom, meu nome é Alejandro José Quintana Mongos. Sempre o brasileiro que escuta meu nome e fala, mano, é tudo isso? É tudo isso. Eu tenho 26 anos, tenho aqui mais ou menos em Brasil, especificamente aqui em Manaus, seis anos já, vou fazer seis anos agora, no maio. E, cara, eu sempre desde criança trabalhei com tecnologia, sempre forcei com tecnologia. Eu desmontava meu brinquedo, aí eu tentava montar de novo, às vezes sobrava peça, sobrava parafuso. Aí eu montava na correria, né, porque se a minha mãe chegava e visse um brinquedo quebrado, mano, a PEA era certa. E, bom, aí eu me fui interessando pela tecnologia com nove anos de idade, meu pai comprou um computador em casa. E eu não podia utilizar ele todo dia, né, porque eu era criança. E meu pai falava, olha, esse aparelho é muito caro. Tu só pode brincar com ele se eu estiver aqui. E ele comprava joguinhos, ele comprava software, não sei se vocês lembram, aquela encarta, tipo uma enciclopédia. Não tinha internet, era tudo offline. E eu lembro que eu gostava muito de ler, de brincar, de fuçar no computador. E aí, minha paixão por tecnologia foi crescendo. Hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento web, mas já trabalhei com design. Já trabalhei com concertos de celulares. Já trabalhei com concertos de computadoras. Já trabalhei com política também, lá na Venezuela eu trabalhei com política. Trabalhei com, mano, eu acho que eu já trabalhei em restaurante, já li em peixão, já fui em serviço geral, já trabalhei em facenda. Qual é a tua idade, Alejandro? 26 anos. 26 anos é uma jornada de vida muito grande, já passou por vários segmentos. E se encontrou na tecnologia e no digital, não é isso? Isso. Quando eu saí de Venezuela, porque assim, só para dar um contexto para vocês, por que eu saí da Venezuela? Não é um segredo a situação do país, né? Realmente a situação estava insuportável. Eu estava estudando o segundo semestre de Engenharia em Sistemas, que a gente chama aqui como Ciência da Computação. É uma carreira similar. E eu me vi com 20 anos, ralando muito para ir para a faculdade, para cumprir meus compromissos. E eu pensei assim, eu lembro muito bem desse dia que eu pensei, tive esse pensamento. Estou com 20 anos, estou apanhando demais. A economia não estava fácil. Eu lembro que eu trabalhava muito e ganhava muito pouco, apenas para sobreviver. Eu falei, eu não quero isso pela minha vida. Eu acho que eu posso ir além. E foi aí que eu decidi sair do país. Então, meus amigos Orlando e Angélica, eles estavam aqui no Brasil. Mas era assim, quando você resolveu sair da Venezuela, você escolheu de cara logo o Brasil ou tinha outros países que você poderia ir? Eu tinha outros países. Por exemplo? Porque assim, tinha uma tia que ela estava em Peru. Certo. Tinha outros familiares que estavam no Chile. Perfeito. Tem uma família que estava na Alaska. Na Alaska? Estados Unidos. Só que eu pensei, pô, é muito frio, né? Vou congelar. Não vou aguentar não isso aí. Aí, só que assim, na época, meu passaporte estava vencido. Eu ia falar que estava vencido. Ainda está vencido. E eu comecei a olhar os países que eu poderia ingressar sem precisar de passaporte. Pela Mercosul, Brasil, era o país que estava mais acessível. Porque o estado onde eu morava é fronteira com o Brasil. O estado de Bolívar. E eu pensei, beleza, o Brasil. Só que assim, eu não sabia que era o Brasil, porque a oportunidade chegou um dia que eu não estava esperando. Foi tipo assim, meu amigo Orlando, ele me ligou. Mano, estou aqui no Brasil. O que é, Bih? Manaus, especificamente em Manaus. Ele estava no Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, o município de Manaus. Município do interior. Aí eu falei, mano, eu quero. Só que eu estou lixo. Não tenho nada. E a minha documentação está vencida. Aí ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu te pago e depois tu me devolvo. E assim, eu não duvidei, né? Eu falei, bora. Na emoção do momento. Mas sozinho a família ficou. Isso. Olha que história legal. Eu vi sozinho. Só que ele me recepcionou ali onde ele morava, Rio Preto da Eva. E eu imaginava uma cidade. Só que eu cheguei diretamente na fazenda. Numa fazenda no Rio Preto da Eva. Uma fazenda no quilômetro 10, Amazônia 10, quilômetro 63. Fazenda da Bela Vista. Não vou fazer, não sei se fosse publicidade para ele. Não, pode fazer. Depois ele manda um pix para nós. Pois é. E eu cheguei aí. Então eu não falava português. Falava português. Falava português. Eu pensava, só para vocês terem uma ideia. O Marco disse que eu falo três idiomas, né? Eu pensava em inglês. Para tentar falar algo em português. Porque eu falava em espanhol. Eu pensei em inglês. Para tentar dizer algo em português. Só que eu falava em espanhol. Putz. Imagina a confusão e a doideira. Então assim. O cara falava para mim. Pega essa inchada e me ajuda a capinar esse terreno aqui. Tu entendeu? Aí eu falava. Sim. A única coisa que eu falava. Ou eu falava. Ok. Ou eu falava. Tá. Mas tu entendia mesmo? Não entendia nada. Quando ele te dava a inchada. Ele me dava a inchada. E aí eu... Louco para segurar a vaga, né? Eu reflexionava. Eu acho que eu ia a inchada. Ele sinalizou aquilo lá. Acho que tem que caminhar isso aí. E para mim foi um impacto muito grande, sabe? Porque eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu tinha oficina lá na Venezuela de concerto. Eu trabalhava com design. E sair desse ambiente do ar condicionado para a roça. Para mim foi desafiador. Eu falo sempre que é a maior lição de humildade. Nós que trabalhamos com TI, sempre temos aquela questão do ego, sabe? Tipo... Ah, eu sou do TI. Eu sou do TI. Todo mundo precisa de mim. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente de tecnologia. Para mim é fácil. E aquilo... Trabalhou muito o meu caráter. Mas trabalhou muito. Da raiz. Tipo assim. Eu me vi. Num país estrangeiro. Onde eu não sabia falar a linguagem direita. Aprendeu a cortar o mato. Aprendeu a cortar o mato. Aprendeu a trabalhar na roça. E essa fazenda, ela tinha uma área de plantação. E tinha uma área de... Era uma fazenda suína. Uma fazenda de porcos. Uma fazenda suína. Olha que interessante. Cara, na verdade... E nessa fazenda, vou te contar aqui em primeira mão, ele vai contar a história. Ele se transformou num parteiro. Explica pra gente aí. Ele veio da Venezuela, pro Brasil, pro Rio Preto da Erva. Chegando lá, a realidade era totalmente diferente do que ele tinha lá na Venezuela. Mexia com tecnologia, com design. Era o cara do TI lá. E de repente, quando ele chega aqui no Rio Preto da Erva, o que tem pra ele? Mas ele não disse que não ia fazer. Ele fez. Olha, você tem que capinar o mato. E você tem que ser parteiro. Conta essa história aí pra gente. Foi mais de mil partos, hein? Mais de mil partos. Cara, e foi assim. Eu comecei trabalhando na plantação mesmo. Eu lembro que o meu amigo chegou com o dono da fazenda. Opa, esse é o meu amigo. Ele chegou hoje. Ele não fala português, mas ele tem disposição pro trabalho. E assim, eu lembro, eu confesso pra vocês que eu tava assustado. Porque assim, o cara desceu da Hilux dele. Facenda grande, tá? Desceu da Hilux dele. O cara deu olhos azuis. E eu olhou de cima pra embaixo. Tu quer trabalhar mesmo? Falei. Aí eu fico olhando no meu amigo, né? Porque eu não entendia. Aí, ele quer trabalhar. E eu entrei a trabalhar. Isso faz cinco anos atrás, mais ou menos? Mais ou menos cinco anos. 2017, por aí? 2018. 2018, né? E, cara... Aí, comecei a trabalhar. O cara me deram um testado. Isso aqui. Tu vai carregar essas bananas. É uma oficina de bananas. E assim, eu vim de Venezuela lá e eu tava muito magro. Me deram um cacho de banana, mano. Era tipo um... Mais pesado que tu. Era mais pesado que eu. O cacho de banana pesava mais do que ele. O cacho de banana era do meu tamanho, quase. Que era um dano assim. Aí, o cara me... O cara, assim... O cara jogava... Qualquer procedimento, cara... É muito engraçado, tá? Eu conto agora rindo, mas eu lembro que na época eu sofri muito. No primeiro dia, tipo assim... Os caras me olharam e já me deram um apelido. Qual foi teu apelido? Vai ser o Salsicha. Salsicha carregando um cacho de banana gigante. Olha só. Aí, Salsicha, pega esse cacho aí. Mano, e era assim... Era um tractor, um caminhão grandão. Ele ia no meio das fileiras da bananeira, né? Ia no meio. Tinha um cortador. Vários cortadores. E tinha um carregador. Então era um desses. Eu era o carregador. Aí, o cara cortava o cacho. Deixava no pé da bananeira. E o carregador tinha que correr, pegar e jogar no caminhão. Só que assim... Isso aconteceu muito rápido. Então o caminhão andando, o tractor... Que era uma linha de produção, né? Isso. Então o tractor andando. Então o cortador deixava o cacho aí. Eu pegava, corria e tinha que jogar pra alguém que tava... Caramba! Só que assim... No dia, a gente só tirava, pegava mais ou menos duas toneladas de bananeira. E eu não... Minha condição física não tava. Eu lembro que o primeiro dia eu cheguei... Deu febre. No primeiro dia eu peguei gripe. Sei lá que deu, mano. Nesse primeiro dia eu caí morto. Tomei o banho. Exausto, né? O meu amigo fez uma farofa pra mim. Eu não sabia que era farofa. Ele disse... Cara, tu quer uma farofa? Aí eu falei... Quero, o que é isso? Comida. Aí eu vi aquela farinha com calabresa, com negócio de porco. Falei, bora. Comi. Tomei o banho. Desliguei. No outro dia... Dia seguinte, cinco da manhã. Mesmo processo. Mesmo processo. E assim foi por três meses. Caramba! Só que que aconteceu? Depois desses três meses... Foi promovido. Foi demitido. Caramba! Eu e outros colaboradores que entraram. Então eu fiquei um mês parado. Parado entre aspas, né? Eu acho que eu peguei algum tipo de depressão, sei lá. Porque eu tava em casa. Meus amigos estavam trabalhando. Esse aí ele trabalhava na fábrica de ração aí da fazenda. E minha amiga trabalhava na maternidade. Da mesma fazenda. Da mesma fazenda. Da mesma fazenda. E eu lembro que eu tava muito mal, tipo assim. Eu fazia as coisas da caça. Eu cozinhava. Eu aprendi a cozinhar aqui. Eu não sabia cozinhar nada. Eu aprendi a fazer as histórias do lar. Eu aprendi aqui no Brasil. Eu sempre falo isso. Olha que legal. E por isso que eu falo. Foi o maior processo de humildade pra mim. E passou um mês. E minha amiga... Um dia que ela tava trabalhando no domingo. Ela disse pra mim. Tu não quer me ajudar a dar ração pra essas porcas? Eu falei. Quero. Eu tô parado aqui. Não fazia nada. Aí eu fui lá. E ela me explicou. Tu vai pegar a concha. E tu vai colocar uma. Pra as que estão grávidas. E as que já tiveram aceitado. Tu põe dois. Aí ela me deu o carrinho. Eu ia no meio das porcas. Que era assim. Gaiola, gaiola, gaiola. Era um galpão de 200 metros. Que ele pegava 200 porcas. Aí ela ia por um corredor. Eu ia pelo outro. E assim. Uma coisa que eles me disseram. Quando eu cheguei aqui no Brasil. Cara. Tu faz tudo correndo. E tu sempre fala assim. É o que eles te pediram. Com isso aí tu vai assegurar. E eu peguei aquilo em sério. Eu lembro que de ração pra essas porcas. Foi tão rápido. Que assim. Eu finalizei. E minha amiga ainda tava pela metade. Do galpão. Eu lembro que foi em modo flash. Eu ia colocando. Pegado o carrinho. Só que assim. É ração molhada. Ração molhada. Pesa. Pesa. Só que eu tava tão empolgado. Eu tava com tanta vontade de trabalhar. Que eu fiz muito rápido. Aí minha amiga chamou o gerente. Ei. Ele já deu ração. Pela metade do galpão. Em. A metade do tempo que eu faço. Você não quer contratar ele. Quem é? Qual é o nome dessa família? É. Angélica. Angélica. Anjo da guarda. Angélica. Tem a ver com anjo. Tem o anjo da guarda. Eu tenho certeza que ela vai ler esse podcast. Ela vai. Ela vai lembrar. Daquela época. E cara. Na verdade. O gerente me olhou de novo. É a mesma coisa cara. Eu acho que é natural do humano. Do ser humano. Porque sentar alguém. E tu olhar de cima pra embaixo. É. Tanto faz ser brasileiro. Ou ser estrangeiro. Mas se tu tá numa posição de autoridade. A pessoa tem que avaliar outra né. E ele me olhou. Beleza. Bem amanhã. Seis horas. Mas tudo isso que aconteceu foi dentro da mesma fazenda. Dentro da mesma fazenda. Que ela tinha ali o bananal. O bananal. Ela tinha. Ela tinha o bananal. Laranjal. Laranjal. Tinha o macaxeiro. Tinha o macaxeiro lá dentro também. Macaxeiras. E tinha. Onde tinha os porcos né. Ela tinha toda a linha de produção de porco. Desde a conceição. Ou seja. Porque assim. As porcas. Quando tu tem uma fazenda desse tamanho. O parto. Não dá pra fazer uma monta normal. Tem que ser uma inseminação artificial. Então. Os caras tinham laboratório. Tinha. Gestação. Tinha maternidade. Era uma fazenda bem profissional. O serviço completo. É completo. Desde estágio cero. Do porco. Até o matadouro. Interessante. E a rede de distribuição aqui em Manaus. Que legal. Existe até hoje? Existe até hoje. Acho que uma das maiores são na Leste. Ai meu Deus. E cara. Eu comecei a trabalhar ali. Não sabia nada. E aí eu comecei a pegar. A fazer parte. Entender como que funcionava. A medicar. Colocar a medicação nas portas. A fazer limpeza. Cara. Eu sempre falo que eu trabalhava na merda. No bom sentido da palavra. Na merda mesmo. E. Cara. Eu aprendi muito. Mas tu sabe que a merda. Ela simboliza. A prosperidade. Pois é. Por exemplo. Nos tempos antigos. Quando tinha eventos. Shows. Em lugares. Digamos assim. Lá atrás. No passado. Eles iam de carroça. De cavalo. Quando chegava lá. Quando via. Que tinha muita merda espalhada. Ali pelo. Esse local aqui é bom. Não. Casa cheia. Porque os carroceiros chegaram com as pessoas. Para assistir o espetáculo. Para assistir determinado evento. Engraçado isso aí. É interessante. É por isso que vi. Olha. Literalmente. Eu estou na merda. Então. Eles falavam. E aí. Tem muita merda. Das carroças. Dos cavalos. Ali tem. Então. É sinal de que o teatro vai estar lotado. Vai estar cheio. Era essa a metáfora da época. Cara. E assim. Eu trabalhava de dia. Aí. O cara que trabalhava à noite. De dia. É uma equipe. Para cuidar do lugar do pão. Mas à noite. É só um funcionário. Que cuidava de 200 porcas. Aí o cara. Ele. Ia pegar as feiras. Ia sair da empresa. Sei lá o que aconteceu. E começaram a me treinar. Para me ficar à noite. Aí comecei a fazer. Partos. Aí foi que eu fiz mais parto. Primeiro parto que tu fez. Do porquinho. Como foi? Quanta experiência aí? Eu lembro que. Eu tinha nojo. Tinha nojo? Porque assim. É sangue. Muita sangue. Muita sangue. É a placenta. Ela grita? A porca grita? Depende. Depende do parteiro. Não. Não necessariamente. Porque assim. Depende da idade da porca. Se for primeirice. Primeira vez que ela vai ter um parto. Ela. Ela fica muito estressada. Muito estressada. Ela pega febre. Ela fica se batendo na gaiola. E às vezes. A gente tem que medicar ela. Para acalmar um pouquinho. O dolor. Interessante. O dolor dela. Eu nunca bati um papo sobre. O parto de um porquinho. Eu nunca. Nunca pensei que ia falar. Com tanta propriedade. Com tanta autoridade. De um assunto. Que. Não era nada a ver comigo. É. Mas tem a ver com uma habilidade. Né? Uma habilidade que você. Ao longo do tempo. Ali. E assim. Como eu. Eu acho que. A diferença minha. Para os funcionários da fazenda. É que eu tinha estudado. Sei lá. Eu estudei na escola técnica. Eu estava fazendo faculdade. Então. Eu era. Lá na Venezuela. Lá na Venezuela. Então. Olha. Ele veio da Venezuela. Ele fazia faculdade. Ele era do TI. Aí. Chegou aqui no Brasil. A realidade foi totalmente diferente. Mas ele encarou. Enfrentou. Enfrentei. E assim. Eu acho que eu era o mais letrado. Da fazenda. Da fazenda. Todo mundo era. Meus amigos também. Que eles eram formados. Eles tinham carreira universitária também. Mas assim. Chegava o veterinário. O cara pagava um dinheiraço. Para o veterinário. Que ia uma vez no mês. Para fazer uma avaliação geral. E eu falava para o veterinário. Ele falava para mim. Olha. Esse aqui. É. É o remédio que elas têm que tomar. Aí eu chegava. Eu pegava a ficha técnica do remédio. A bula. Estudava. Eu estudava. Eu entendia. E eu aplicava a doçagem correta. Porque se tu aplica a doçagem errada no porquinho. Morre. Se aplica a doçagem errada mais. No meio do parto. Morre. Se tu não tem os cuidados. Para cortar dente. Cortar o rabo do porquinho. Ah. Tem que cortar o rabo também? Tem que cortar o rabo. Caramba. Tem uma pergunta aqui. Como é que tu soube que era a bula? A bula é a do remédio lá? É porque assim. Geralmente as cartas do remédio. Elas têm umas instruções. Aí eu vi aquilo. E eu perguntava. O meu português era muito rudimentário. Eu meio que falava com o veterinário. Mas o cara era super empático. E o cara ficava fascinado comigo. Tipo. Explicava para mim. Tu entendeu? E eu conseguia entender de fato o que ele dizia. Então assim. Eu peguei tipo uma amizade com ele. E ele explicava para mim. Cara. Tu tem que dar essa doçade em casa X horas. E minha memória. Na época eu estava bem novinho. Eu tinha 20 anos. Era muito boa. Hoje não é tanto. Continua boa. É porque tem mais afazeres. É porque tem mais afazeres. Mais afazeres. E eu estava com sangue no óleo. Eu falei. Eu estou aqui. Eu tenho que fazer acontecer. Mas não foge do assunto. O porquinho. O primeiro porquinho. Botando ali. Volta para o porquinho. Quero saber. O primeiro parto. Você falou que teve nojo. Teve muito nojo. Mas quando vê o porquinho. Tu cuidou dele. Ou tu jogou ele dentro do mundo. Não. Não dá para jogar. Como é que faz? Como é que isso acontece? A porca está se batendo ali na gaiola. Algumas. Mas esse primeiro parto. A porca estava insuportável. Estressada. Estava muito estressada. Era o primeiro parto dela. Olha como é doideira. Era o primeiro parto dela. Era o meu primeiro parto também. Então caçou uma coisa com a outra. E eu lembro que. Eu acho que ela ficou desesperada a porca. Porque eu era o parteiro. Ele era o parteiro. Era a primeira vez dela. E ela estava sendo uma cobaia. De um parteiro preparado ali na hora. Aí a porca ficou estressada com medo. Eu tinha visto como minha amiga já fazia os partos. Mas eu nunca tinha feito. Então assim. Às vezes a porca tem a contracção. As contrações. As contrações. E às vezes o porquinho sai na contracção normal. Mas às vezes não sai. Tem que colocar a mão lá dentro. Tu tem que ajudar ela. Caramba. Só que ela estava tendo a contracção. Porém. Ela não conseguiu colocar todo o porquinho fora. Ficou só a trompinha dele fora. Aí coloca uma luva na sua mão. Tu põe uma luva. E tu puxa ele. Só que não pode puxar de qualquer jeito. Porque tu vai quebrar o pescoço do bichinho. Entendi. Então assim. Minha amiga falou assim pra mim. Ela estava do meu lado. Ela disse. Mexe nas téticas dela. Na barriga dela. Faz essa massagem. Que ela vai ter a contracção. E tu vai conseguir tirar ele com facilidade. Eu fiz isso. Sim. Tem ideia. Se ia funcionar ou não. Ela falou. Faz. Eu fiz. Quando eu fiz a massagem na barriga dela. Ela relaxou. Ela relaxou. E o porquinho saiu de boa. Aí qual que é o procedimento? Ele sai todo cheio de... E quando ele te olhou assim. Ele não falou. Papai. Não. Ele sai todo cheio de mucosidade. De placenta. Aí você que faz a limpeza dele. Isso. A gente faz. Pega ele assim na cabeça. No pescoço. E a gente com a luva. Quando a gente está com a luva. Às vezes a gente estava com a luva. Às vezes a gente estava sem luva. Mas eu estava com a luva. Porque na minha primeira vez. Eu estava com nojo. Então tu faz um movimento assim. Na trompa dele. Na cara dele. Para tirar tudo. O sujo. O sujo. Ele dá algum grito? Ele faz algum grito? Grita na hora. Na hora. E depois que tu tira. Tu põe de novo na gaiola. Para ele. A sangue fluir no corpo dele. Ele conseguir andar. Ele se familiarizar. Ele anda primeiro ou ele fica deitadinho? Ele fica deitadinho. E depois ele tenta se levantar. Ele levantou. Qual que é o instinto dele? Ele vai pegar a teta. Ele quer mamar. Só que a porca. Estava estressada ainda. Estava estressada. Então eu estava fazendo uma assagem nela. Para ela deitar. Ela deitou. A gente tentava colocar ele na teta. Para ele mamar. Essa é a lógica. Lançou outro. Saiu outro porquinho. A gente coloca ele para mamar. Porque essa primeira leite que eles tomam. Esse colostro que a gente chama. É fundamental. É fundamental. Se ele não toma. A chance dele sobreviver. De ele descer pelo menos 50%. Caramba. Tudo a ver com a natureza humana. Exatamente. E cara. Eu lembro que eu fiz esse parto. Estava assistindo com minha amiga. Aí o próximo. No mesmo dia. Estava outra porca. No outro extremo do galpão. Que estava começando o parto. Ela disse. Mano. Se tu escuta o porquinho gritando. É porque ele está sendo esmagado. Então tu tem que fazer a ronda. No galpão. Para garantir. Que essa porca daqui. Tenha o leitão. E aquela outra também. E o porco é pesado. E assim. A doideira é que. Saiu pro leitão. Limpou a cara dele. Tem que pendurar. Num cabalete. Nesse cabalete. Tu vai pegar um fio. Esse fio. Tu vai molhar em. Esqueci o nome. Daquele. É uma. Iodo. Iodo. Isso. Tu tem que amarrar. O cordão umbilical dele. Cortar ele curtinho. Amarrar. Botar no iodo. Tirar. E aí que tu coloca ele para mamar. Quando é só uma porca. Eu consigo fazer de boa. Mas eu estava com dois partos em simultânea. Eu não sabia. Eu não tinha. Foi um teste muito bom, né? Cara. Eu fui botizado no fogo. E. Todo dia. Eu entrei numa época boa. Os meses anteriores tinham inseminado muita porca. Então esse tipo. Todo dia tinha cinco, seis, sete, dez partos. Era você que fazia esses dez partos. De dia. Eu tinha uma equipe que me ajudava. Mas quando eu comecei a trabalhar à noite. Mano. Fazia sozinho. Eu fiz. E teve uma noite que eu lembro que eu acho que foi a minha pior noite lá. Eu estava com febre. Era três da manhã. E tinha cinco porcas parindo. E cada uma espalhada no galpão. Então eu estava. Eu lembro que nunca tinha orado tanto como aquele dia. Eu orei muito. Orando, orando, orando. Para conseguir. E eu consegui fazer os cinco partos. No dia seguinte. Quando veio outro pessoal a pegar o turno. Eu literal. Eu entreguei. Tchau. Tô indo. Bassei. Cheguei em casa. Ainda mesma fazendo, né? Que a gente tinha uma moradia ali. E eu fui no médico. Eu estava muito mal. Cheguei lá. Quarenta de febre. O médico disse assim para mim. Eu tentando falar em português para o médico. O médico era boliviano. Falou comigo em espanhol. Aí. Aquilo. Estava trabalhando. Não estava fazendo. Estava fazendo. Estava descansando. Não. Estava fazendo cinco partos. Nossa senhora. O cara. Me mandou um monte de remédio. Tomei remédio. Caiu morto. Então, cara. Aquilo foi uma experiência. Eu diria que uma superação, né? Porque, ó. Você cumpriu. Essa jornada. Numa noite. Foram cinco partos. Mesmo com febre. Em locais diferentes. Um do outro. Tem que ter todo esse cuidado. Os porquinhos. Não. Depois que nascem. Não serem esmagados. Pelas mães. Não vou falar. Aconteceu de ser esmagado? Lá na. Lá na. Infelizmente. E de dia. Teria que ser. Indinamissível. E ele bebezinho. Ele não tem. Não tem serventia nenhuma. Não tem serventia. E tem que ficar de olho. E às vezes acontecia. Que a porca. Assim. Ela. A gaiola. Não dá nem um cheese bacon. Não, né? Cara. Se tu. É. Eu esqueci a palavra. Se tu cortar o pescoço dele na hora. E tirar o sangue. Consegue aproveitá-lo. Ah, entendi. Tu tem que. Esquecer a palavra técnica. Tem uma palavra pra isso. Tu consegue aproveitá-lo. E assim. A porca. Ela. Fica em pé. Pra tomar água. Pra comer ração. Depois ela deita. E a gaiola. Tem um mecanismo. Que quando ela vai deitar. Ela tem tipo. Umas asas. Que ficam. Nas coxas dela. Então. Ela deitou. Essas asas desse. E isso que impede. Que ela esmague os porquinhos. Ah, entendi. Tem todo um sistema já. É um sistema. Porque isso acontece de esmagar. Então eles criaram ali um. Então. Não existe. Uma proteção. Não existe sistema perfeito. Às vezes bugava. Às vezes ficava engatada. Uma das asas. E a porca. Naturalmente. Ela não tem olho nas costas. Mas não era muito comum não. Os porquinhos morrerem não. Cara. De cada cem porquinhos. Morria quantos? Provavelmente dois. Dois, né? Três. Mas assim. Voltando a retomar a falar. Do dia. Era para não morrer nenhum porquinho. Mas mesmo assim. Morreu. Tinha. Agora à noite. Só que assim. Claro. Lembra que o primeiro leitão que morreu. Porque tinha aquela questão de. Ah, vou botar no nome de fulano. Esse porquinho morreu. É responsabilidade do Beltrano. Isso. Eu lembro que o primeiro porquinho que eu anotava no meu nome. Eu fiquei pensando. Meu Deus. Nossa Senhora. Vou descontar do meu salário. Eu estava muito mal. Eu estava péssimo. Por que tu não fez um processo? Não vive aí, rapaz. Me ajuda. Senão eu vou ficar sem medo. E aí assim. Não. E eu tentei salvar ele. Eu peguei o leitão. Olha. Olha a doideira. Eu peguei o leitão. Assim. Eu estava fazendo a minha ronda. Fez o boca a boca ou não? Escuta a doideira. Eu estou passando assim na minha ronda. Era meio dia. E no meio dia só fica uma pessoa cuidando. Outras pessoas vão almoçar. E essa pessoa vai almoçar uma hora depois. Quando outras voltarem. Esse dia eu estou fazendo a minha ronda. Aí veio uma porca que estava deitada. Mas bem embaixo da porca vi duas patinhas. Putz. Aí eu falei isso. Puta merda. Matou o porquinho. Lascou. Aí na hora. No impulso. Eu bati nela. Bati a bunda dela. Ela levantou. Claro. E espantou as outras. Que estavam deitadas também. Aí eu peguei o porquinho. Eles ficam tipo numa grade de plástico embaixo. O chão é uma gradezinha de plástico. Para ela fazer as fezes. Para ela fazer o xixi dela. Cai tudo. Para um sistema de tubulação da fazenda. Aí eu peguei o porquinho. E os buracos da grade. Estavam todos marcados no corpo dele. No corpo dele. Aí ainda. Eu me lembrei que minha amiga ensinou para mim um exercício de RPC. Aí eu peguei ele. E tu faz um movimento assim com ele. Mesmo a sanfona. Isso. Para tentar bombear oxigênio de novo no pulmão do bichinho. Foi daí que saiu aquela música sertaneja. Dessa viola do porquinho. Pois é. Então. Só que assim cara. Esse porquinho tinha provavelmente uns 30 minutos esmagado. Não deu para recuperar. Não tinha como. Estamos ao vivo nos estúdios da Sótica Podcast. Com o meu amigo Alejandro Quintana. Contando aqui uma história de superação muito bonita. Ele veio de outro país. Ele está conseguindo o seu espaço aqui no Brasil. Um cara muito inteligente. Passou por adversidades. E está contando uma história interessante aqui. Que para mim é nova. Porque existe todo um sistema. De partejar ali os porquinhos. Eu penso que é bagunçado. E foram quantos partos? Só para a gente já ir para outro assunto. Porque esse assunto foi muito legal. Mas tem outros assuntos muito bacanas. Eu estava... Quantos partos você conseguiu fazer? E quanto tempo você ficou lá nessa fazenda? Eu fiquei nessa fazenda mais ou menos um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Trabalhei três meses na plantação. Três meses na plantação. Trabalhei oito meses mais ou menos na área dos partos. Na maternidade no caso. Na maternidade. E aí trabalhei mais uns... Sei lá. Três, oito. Uns dois, três meses trabalhando. Fazendo o bico. Como ajudante de pedreiro. Lá na fazenda também. Lá fazendo. De soldado. O cara estava montando uns calipões. Ou seja, tu passou praticamente por todos os setores. Passei todos os setores. Incluindo o laranjal. Incluindo a macaxeira. Que é uma história muito doida também. Mano, macaxeira é o tamanho dessa mesa. Meu Deus. Para puxar ela, tu tem que puxar na mão. Aí tu pensa. Ah, é um trator que puxa. Não. Tu tem que puxar na mão. Olha, eu sou marrinho ainda, né? Caramba. É doideira. Olha só o desafio. Então a gente vai encerrar aqui a história do porquinho. Mil, mais ou menos. E a gente vai para a história da macaxeira. Mas me diz uma coisa. Tu consegue, depois de fazer esses partos aí, tu consegue fazer um parto de um ser humano? Cara... Tu tem ali... Os fundamentos são os mesmos. São parecidos, né? E assim, inclusive talvez a pessoa, a mulher, seja mais... Eu acho que no caso de urgência tu consegue desenrolar. Eu consigo. Porque tu já ficou ali, tanto ver sangue... Cara, eu falo que eu perdi o nó, Getúlio. Perdeu, né? Assim, tipo... Merda. Qual que é a reação da pessoa? A pessoa pensou merda. Porque é uma ração, né? Oxi. Pensei merda. Não, eu penso merda e tipo... Ah, eu passo uma água e pronto. Sangue. Eu lembro que eu pegava a placenta assim na mão. Olha aí. Na mão. A pessoa pegava com lua, coisa... Eu pegava na mão e jogava no balde. Porque a pessoa ia apagar a força. Então, assim, perdi medo de tudo. Perdi medo de tudo. Come um baconzinho, né? Cara, passei mais ou menos dois anos sem comer porra. Sem comer porra. Quando saí de lá. Dá dor nas costas quando come porra? Não dá, mas... Ele é baixinho, né? Mas eu ficava... Mas eu ficava... Eu ficava assim... Cara, eu tô fazendo essa bistecassuinha aqui. Tu quer? Não, mano. Obrigado. Tá, mas o que tu vai comer se não tem... É isso que a gente tem. Não, não quero. Vou comer um arroz sozinho com farinha. Pronto. Muito legal. Mas é isso. Agora vamos pra história aí da macaxeira. Aí depois pra gente ir pro processo aqui... Porque hoje ele tá em uma empresa de tecnologia, né? Isso. É uma gobitec. E me relatou algo interessante, né? Dos líderes dele. Que eu ainda não tinha visto aqui em Manaus, né? Da forma que ele foi recebido, da forma que ele foi recrutado. E eu sei super, hiper interessante. E a gente vai registrar essa história aqui já, já. Mas da macaxeira. Vamos pra macaxeira. Depois lá do parto deu certo. Foram mais de mil partos de porquinhos. E você foi pra esse setor que era da plantação de macaxeira. No caso, essa macaxeira foi antes, né? Foi antes do porquinho. Foi antes do porquinho. E eu já tinha trabalhando no Bananal. Porém... Tem macaxeira no teu país? Tem. Tem, né? É a mesma daqui? É a mesma. Só que aqui, cara, acho que é... Eu falo que todas as coisas que são amazônicas são gigantes. É muito mais grande a macaxeira daqui. A terra é mais fértil. Eu acho que é isso. Na lógica básica é isso. É mais fértil. Cara, e... Eu lembro que os caras debocharam de mim. Alejandro, pular não faltou. Por aí eu ia puxar a macaxeira. Aí você que ia. E é tu o cara que a gente vai mandar. Aí como eu não falava que não pra nada. Eu sempre falava assim. Eu falava, beleza, tô indo. Eu fui lá. Mas se eu soubesse que ia ser tão puxado mesmo. Eu falava que não. No meu primeiro dia, cara. Eu seca até a garganta. Porque imagino... Eu fico cansado só de imaginar. Primeiro dia é assim. Tem... Vamos supor. Três, quatro hectares de macaxeira. E a gente vai puxando elas conforme elas foram plantadas. Ah, elas foram plantadas eu decidi. Numa sequência. Hoje a gente vai tirar todas essas três, cinco afileiras. Aí eu ia. O cara fazia assim pra me ensinar. Olha, tu vai pegar. Tu vai cortar a parte de cima. Daquele... Daquela arborecinha da macaxeira. E tu sempre vai tentar deixar dois... Dois negocinhos pra tu puxar pra cima. Dois... Aí eu fui e cortei de boa. Porque eu já tava... Já tava um ninja com os teçados. Eu sempre tava com o canivete no bolso. Eu tinha um teçado. Porque, cara. Tu tá no meio do mato. Tu não sabe se vai sair uma onça. Tu não vai saber se vai ser um jacaré. Que tinha lagoa aí também. Tinha... Tinha aqueles... Aquele rio assim. Então eu aprendi a tá ligado. Alerta 100% toda hora, todo momento. Aí eu cortei os galhos. Normal, de boa. Aí o cara fala assim pra mim. Vai, puxa. Aí eu todo confiado. Falei, ó. Já tenho já mais ou menos dois meses carregando banana. Eu já tava numa condição física muito melhor. Você acostumou? Aí eu falei, vai ser fácil. Cara, só que quando eu puxei os dois galhos... Falei, opa. Que isso? Aí eu fui de novo. E os caras... Porque assim, mano. Tinha uns 12 caras de 40, 35. Eu acho que eu era mais novo. Os caras começaram a rir todinho. Falei, tu não vai... Conseguir, não. Tô muito mais. Começaram a brincar comigo. Só que... Aquilo... Ao invés de me machucar alguma coisa... Eu falei... Ah, eu acho que não vou conseguir. Vamos ver que não vai conseguir. Eu não sei, cara. Me entrou uma força maluca que eu puxei. Só que quando eu puxei... Literal. A marca cheira do tamanho dessa mesa. Por isso que eu não tava conseguindo. Tava enraizado. Tava muito enraizado. Aí quando eu tirei... Os caras ficavam assim olhando. Eu tava puxando ela e ela não acabava de sair nunca da terra. Tipo, foi uma puxada eterna. A marca cheira histórica maior que já apareceu no Rio Preto da Eva. Quase. Aí os caras falavam assim... Caralho. Que macaxeirão. Poxa, salsicha. Tu tá forte, né? O cara me chamava de salsicha. Aí que nasceu o super salsicha. Pois é. O cara me chamava desse jeito. Poxa, salsicha. Tu tá bombado, né? Mentira. Eu sou maguinho. O jeito que eu tô... Só que eu já tinha... E ele lembra salsicha mesmo. Tanto ele levantava macaxeira. E... Bom... Esse dia... Eu achava que esse dia ia ser a parte difícil. Eu puxar macaxeira, eu fiz muito. Mas no final da noite, a gente tem que ensacar ela. Peçar ela. Botar no caminhão que vem pra Manaus. Meu Deus. Só que aí, beleza. Aí... A gente tava voltando pra fazer essa peçagem. Eu tava muito de boa. Falei... Poxa, eu consegui. Os caras riram, debocharam de mim. Mas eu consegui. Eu tava feliz. Só que quando eu fui na parte de montar a saca de macaxeira no caminhão, mano. Fez 100 quilos. Uma saca de macaxeira. Que pesa. E assim... Que pesa. Eu tinha uma condição física boa. Porém, 100 quilos ainda pra mim era muito pescado. Aí... Eu fui pegar ela. Peguei toda errada. Botaram aqui no meu... Ombro. No meu ombro. E quando eu fui andar com ela, eu quase tombei. Caramba. Aí os caras me ajudaram. Aí ficaram rindo de novo. Só que eu fiquei assim... Não, eu fiquei com jeito, mano. Tem que ter uma forma. Tem que ter um jeitinho. Eu não vou me deixar ganhar por esses caras. Parece que tu estudou. Foi tudo lá dentro. Eu sempre fui muito analítico. Aí... Aí eu falei... Não, peraí. Eu vou descansar. Eu fiquei só amarrando as sacas, né? Que eu não estava conseguindo. Mas eu fiquei olhando como que os caras... Eu fiquei vendo como que os caras faziam para pegar aquele negócio. Claro que os caras eram bombados, né? Era um maceturus e tudo grandão, né? Aí eu vi que eles apoiavam aqui na coxa dele. E no movimento, eles botavam no ombro. E eles tinham um balanço perfeito. Onde eles quase que nem asseguravam a saca. Só botavam a mão assim e pronto. Aí eu falei... Ah, é assim, né? Vou fazer também. Aí na última... Faltavam tipo cinco sacas para botar no caminhão. Eu falei para os caras... Eu só fui... Passou muito rápido, gente. Só três horas sacando para botar no caminhão. Eu falei... Ufa, senhor. Fui, botei. Fiz mesmo a técnica dele. Botei no ombro. Andei com a saca. E li para o carro no caminhão. As pessoas me olhavam assim... Toma, não sei o que. Toma, boa. Estou top, né? Eu falei... Estou top, mas estou morrendo. Aquele dia eu também desliguei. Cheguei em casa, desliguei. Porque assim... O esforço físico era muito. Era muito grande. Só o quente. Só o quente. No meio da plantação. E aí fica a mensagem disso tudo que ele passou. Ele usou o conhecimento dele para facilitar o trabalho braçal. Usou técnicas. Ele observou como é que fazia para carregar a macaxeira, para colocá-la no ombro e colocar dentro do caminhão. Ponto número um. Ele observou como ele fazia... Como as pessoas faziam o parto das porquinhas. Ele foi lá, observou e fez. Tanto é que foram mil partos. E ele nunca imaginava na vida, lá na Venezuela, que ele ia fazer mil partos de porquinhas no Brasil. E depois de todo esse processo, qual foi a última jornada que você fez lá na fazenda? Para a gente já ir para outro tema. Estava como um ajudante de pedreiro, né? Ajudante de pedreiro lá. Isso. Caramba, te colocaram o salsicha mesmo para ficar musculoso, né? Cara, e assim... Eu trabalhei com um senhor chamado Geraldo. Só que ele trabalha com ferragem, né? E ele estava fazendo três galpões lá na fazenda. E assim, do nada... Cara, eu estava precisando de alguém para uma diária. Fiquei com ele. Na três horas vagas, tu ia. Aí a diária era 60 reais. E eu ganhava 40. Caramba. Minha diária normal era 40. O pedreiro era 60. O pedreiro era 60. Aí eu falei... Ah, eu vou. Eu fui lá com ele. E fiz muita amizade com ele, esse cara aí. Aí eu aprendi também de solda. Aprendi um pouquinho de solda. De montar estrutura, de montar galpão. Estruturas metálicas. Eu lembro que eu nem sabia pegar uma parafusada. Eu pegava tudo errado. O cara me ensinou. O cara teve a paciência de... Oh, tu vai pegar assim. Esse jeito é certo. Quando tu for furar, tu tem que assegurar aqui. Ele me explicou com toda a paciência do mundo. E... A gente fez dois galpões antes de eu sair de lá. E ele foi uma parte crucial, fundamental para mim. Hoje ele está em Manaus. Porque assim... Ele está em Manaus. Vocês têm contato ainda? Ainda. Acho que eu perdi o contato dele. Mas assim, eu... Ele estava contando para mim. Não, mano. Eu trabalho com isso há 30 anos. Um urumbelinho. Tipo 60 anos, 70 anos quase. E o cara... Estou pegando o ferro, cara. Com uma força, com uma facilidade. Se apendurando nos andamos. Tranquilo. Com 60 anos. Com 60 anos. Corpo legal. Corpo legal. É. Uma barba branquinha assim. Mas muito versátil. Muito versátil. Ele subia, tipo, essa escada. Corria assim na escada. Descia com a máquina de solda aqui na costa. Fazia as coisas. Caramba. Aí eu fiquei assim. Isso aí me inspirou muito. Eu falei. Nossa, se o senhor pode. Se o senhor consegue. Eu também consigo. Como que eu não vou conseguir? E ele estava contando para mim. Não, mano. Eu tenho umas kitnets lá em Manaus. Eu tenho... Tenho 20 kitnets. Eu sou que está vacia. Não estou alugando. Estou sem problema com isso. E aí eu contei para ele que eu queria... Vim para Manaus. Vim para Manaus. Ele disse para mim. Cara, eu estava alugando elas por 500 reais. Mas se tu quiser ir lá, dar uma olhada. Eu vou no domingo. Fiquei comigo para ver se tu gosta. Eu faço o preço por 150 reais. De 500 a 150. Aí tu paga o teu serviço normal. Aí eu fui. Gostei. E no mesmo dia eu fechei com ele. Tá, eu vou vir para Manaus. Vem embora da fazenda. Aí eu pedi minhas contas na fazenda. Porque assim. Qual que eu falei? Eu falei assim. Muito para mim. Beleza. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. Tchau, Alessandro. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. Tchau, Alessandro. Tchau, Alessandro. Tchau, Alessandro. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. E é verdade, quando tu vem embora da fazenda, os mil porquinhos, tudo com lencinho branco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto